Hey, sejam bem-vindos a mais um unboxing, dessa vez de algo que eu estava muito, muito animado para receber e finalmente chegou, algo que eu jamais esperaria que eu fosse receber porque foi mais um presente, por mais que eu tenha vencido um sorteio, eu considero isso daqui um presente do pessoal da Too Far Gone, eles me enviaram essa coisa incrível que vocês já devem saber pelo thumbnail e pelo título do vídeo, mas agora vocês vão ver pessoalmente eu abrindo isso daqui. Para começar, eu queria dar um shoutout para eles porque eles foram super atenciosos comigo quando eles me disseram que eu ia enviar isso e tudo mais, eu fiquei super animado e eles também me disseram que colocaram umas coisinhas extras dentro e eu estou muito curioso para saber o que é, então eu vou deixar aí o canal deles na descrição junto com o Twitter, caso vocês queiram ver, eu super recomendo porque o conteúdo deles é bem similar ao meu, coisas de web, essas coisas, então eu tenho certeza que vocês vão gostar, eles fazem um ótimo conteúdo, vocês tem que checar eles definitivamente. Agora, vamos abrir isso daqui, eu me preparei dessa vez mais uma vez com o estilete e eu acabei cortando meu dedo também antes de fazer isso tudo, mas eu vou abri-lo definitivamente agora, eu tomei cuidado para tapar tudo, então vocês não vão ver nada. Enfim, eu vou abrir isso daqui agora, esperar que eu corte o meu dedo de novo, não que eu tenha cortado ele na vez que eu, não que eu tenha tentado abrir isso daqui antes, mas enquanto eu estava pegando o meu estilete da mochila, ele literalmente cortou meu dedo. Eu sou, eu sou idiota, eu sinto muito. Assim que eu conseguir, eu já sei o que eu vou fazer. Super poderes de estilete. E aqui está ele aberto, foi mais fácil do que parece, foram só alguns anos de treino para poder usar essa técnica milenar do estilete. Bom, de cara eu posso ver que isso daqui está bem para... Minha nossa, galera isso daqui é mais legal do que eu esperava, eu não estava esperando por algo tão... Minha nossa, ok. Deixa eu dar a introdução definitiva para vocês, aqui dentro dessa sacola tem uma caixa com um CD, com a Soundtrack de Persona 5, direto do Japão. Ou seja, eu não poderia estar mais ansioso para isso do que eu estou agora, eu estou vendo a caixa, ela é linda e ela é... Incrível! Ela tem o logo da Atlus, ela tem o logo de Persona 5, ela é oficial. Minha nossa, isso é lindo. Eu vou ser sincero, eu estava esperando algo bem mais... Parecendo algo bem mais barato na verdade. Eu não esperava que fosse uma caixa assim tão bem acabada. Eu vou mostrar para vocês, ela está em ótimo estado. Eu achava que, por ser algo do Japão, era algo bem... Simples e barato, que não fosse um produto oficial de verdade. Aliás, eu esperava um produto oficial, mas não com a aparência de um produto oficial, sabe? Eu não sei se eu vou explicar direito para vocês, mas... Minha nossa, isso está lindo. E eu vou abrir isso daqui, eu não vou... Deixa eu ver se veio mais alguma coisa. Uh, veio! Ok, calma. Deixa eu primeiro ver o que veio aqui. Uh! Ah! Que lindo! Olha só! Tem um papelzinho deles. Será que é um adesivo? Não, é só um papelzinho com o logo deles. Ah... ToForeGone.mo É o site deles. E... Calma, eu estou muito curioso para saber o que é isso daqui antes. Ah, meu Deus, é uma cartinha. Ok, calma, eu tenho que ver isso daqui primeiro. É um origami! Eles me enviaram um origami de uma gata... Cara, que... Que incrível! Que fofo! Ok, eles disseram que eu ia colocar coisas extras, mas eu não esperava algo tão... Pessoal, assim, algo tão... Que... Que passasse a sensação de que... Ei, nós... Nós importamos mesmo com você. Olha só, fizemos um origami para você. Eu sou péssimo para fazer origamis. Então, olha só que legal, cara. E o que é isso? Oh, mais um... Mais um logo deles. Vou deixar tudo aqui, na verdade. Vocês não estão vendo isso daqui direito. Aqui está o origami. Aqui estão os dois logos deles. Perfeito. Eu vou deixar isso aqui de lado por enquanto. Deixa eu tirar essa embalagem daqui. E os estiletes também. E... Aqui tem uma carta, aparentemente. Sorry for the wait. Too far gone. Oh, muito obrigado, cara. Eles disseram... Desculpa pela demora. Too far gone. E botaram um coraçãozinho. Ah, que legal, cara. Eu gostei muito desses extras. Eu realmente me senti... Atendido de forma... Sei lá. É... Eles realmente foram atenciosos comigo. Tanto no e-mail, me atualizando toda hora do pedido. Quanto... Do pedido, não. Do... Da entrega disso daqui, né. Que eles... Que me enviaram. Eles ficaram me atualizando o tempo inteiro. De como que estava a entrega. E eu me senti realmente super bem... Recebido por eles. Enfim. Eu sei que vocês estão aqui por causa disso. E é por causa disso que eu vou mostrar... E é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos abrir. Ih, meu Deus do céu. Eu tô... Eu tô tocando nele. Eu vou guardar esse plástico pro resto da minha vida. E aqui está. Cara, é realmente um troço oficial. E aqui tem todas as trilhas sonoras que vem... Minha nossa, é muita coisa. São três discos. Disco 1 vem com 36 músicas. Disco 2 vem com 42 músicas. E disco 3 vem com 32 músicas também. Quer dizer, não também. Enfim. Vocês estão vendo aí, né. Ok, aqui está. Vocês não vão ler isso daqui. Eu posso deixar a playlist na descrição. Enfim. O que importa é essa caixa aqui. Eu vou guardar tudo isso com muito cuidado. Essa caixa aqui... Bom, tem os três discos aqui dentro. São duas cases. Mas deve ter dois discos dentro de uma. Enfim. Aqui estão elas. Tirando daqui de dentro. Ih, minha nossa, cara. Essa caixa é dura. Ela é muito... Perfeita. E aqui estão... Os... Wait. Caramba, eu sou muito... Novo nisso de abrir CD. Eu lembro que há muitos anos atrás... Minha família tinha isso. Ok. Acabou o vídeo. Que incrível. Olha só. Esse CD do Joker. Eu estou chocado. Eu quebrei o troço. Eu acho que eu não... Eu quebrei o troço. Eu quebrei o troço. Ok. Meus agentes disseram que isso daqui é coisa de encaixe. Então eu provavelmente vou encaixar isso daqui mais tarde. Mas... Olha só pra isso. Fica até mais fácil de mostrar pra vocês. Olha só pra esse CD. Ele é... Platinado. Eu não sei qual é o termo pra isso. Ele é... Super Rare. Rare. É o termo que eu conheço pra cartas de Yu-Gi-Oh. Que se assemelham a esse CD. E olha só pra esse visual, cara. Tá focado? Tá muito focado. Mano, que incrível. Aqui do outro lado tem também... Um cartãozinho com todas as músicas do disco e tudo mais. Cara, isso tá muito bem feito. Olha só pra isso. Que demais. E atrás tem o Han. E do outro lado tem o Joker. Se você abrir isso daqui, então deve ficar bem legal. É... Tudo bem. Próximo disco. Dessa vez eu vou tentar não quebrar. É... Cara, não é possível. Isso daqui... Abra assim mesmo. Ok, abriu. Oh, ok. Tem... Tá tudo aqui. Minha nossa, isso é lindo. Eu não poderia pedir mais por isso. Olha só. O disco com o Joker. E com o Arsene. Isso tá demais. Arsene, fique de pé, por favor. E aí está, pessoal. Cara, isso... Eu sei que eu tô falando demais. Que eu tô impressionado. Mas isso daqui é... Foi inóvel. É literalmente um produto... Oficial. E muito bem... Finalizado. Muito bem acabado. Eu... Não tenho palavras pra descrever o que que eu... Achei deles. Eles são incríveis. E ok, pessoal. Esse foi o unboxing dos três discos com a OST original de Persona 5. Todas as músicas estão nesses CDs. Eu não poderia estar mais feliz por isso. Mais uma vez. Muito obrigado a Tufargon por ter me enviado isso. Eu não poderia estar mais feliz. E o serviço não poderia ter sido melhor. De entrega e tudo mais. Mesmo mais uma vez tendo sido sorteio. Eu me senti muito bem atendido por vocês. Enfim. Mais uma vez. Passem no canal da Tufargon. E no Twitter deles também. Eles têm conteúdo que vocês vão adorar. Eu garanto isso pra vocês. E é isso, pessoal. Muito, muito obrigado pra vocês. É melhor eu parar de falar antes que eu... Tenho que legendar mais do que eu tenho que legendar em episódios de Persona 5. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.